Olá alunos, eu sou o professor Riva Angélio, esse é o nosso curso de técnico em eletrotécnica, EJA EAD. Hoje vamos iniciar o conteúdo de metrologia. Essa disciplina será dividida em seis aulas e a gente vai conhecer aqui os elementos, os instrumentos de medidas e todas as especificações relativas a como medir e que instrumento utilizar para fazer qual medida, ou uma determinada medida. Metrologia e instrumentação, essa é a nossa aula 1. Aqui nós vamos introduzir alguns conceitos, conhecer alguns elementos do universo das medidas. Teoria da metrologia. Então a metrologia, ela trabalha exatamente com aquilo que eu falei no início, como tirar medidas. A palavra metrologia vem do grego metron e logos, que significa literalmente o estudo da medida. Tudo começou com a necessidade humana de medir e quantificar coisas. Então, assim como a matemática surgiu com a necessidade de contar, de identificar, de saber quantos tem, quantos tinha, a metrologia surge também junto com esse raciocínio. A necessidade de quantificar as coisas torna necessário uns instrumentos de medidas específicos para cada medição. Só que, depois de muitos anos de aperfeiçoamento, as unidades de medidas foram crescendo, foram ficando diferentes pelo mundo. E aí tivemos que ter uma unidade de medida padrão para todos. Aí vem o nosso sistema internacional de unidades, mais conhecido como SI. Ele surge em 1960 e é conhecido no mundo todo. O SI surge para padronizar as unidades de medidas que podem ser usadas nas diferentes áreas e em todo o mundo. Para facilitar o entendimento de qualquer trabalho produzido, é muito mais fácil que tenhamos uma unidade padrão para cada tipo de medida. Corrente elétrica, tensão elétrica, potência, cumprimento, distância, área. Então, todas essas medidas foram padronizadas para facilitar o entendimento e o acesso às informações no mundo todo. Habilidades desenvolvidas. O que nós vamos desenvolver aqui são as habilidades referentes ao processo de medição. E elas são Aplicar ferramentas básicas de estatística para análise de dados experimentais. Utilizar, manusear e conservar equipamentos e instrumentos de medição. Selecionar e especificar instrumentos de medição. Analisar folgas e interferências nos ajustes mecânicos para ajustar eixos e prismas em furos. Conferir alinhamentos de equipamentos de acordo com as referências técnicas. Executar operações básicas de acabamento e ajustagem. Então, todas essas habilidades nós vamos tentar desenvolver aqui, tentar criar essas habilidades de medição, ajuste, identificação, saber qual equipamento utilizar, qual equipamento adequado para efetuar uma determinada medida. E ainda ter todos os cuidados para que nenhum elemento externo interfira muito na hora de tirarmos uma medida. Então, a gente vai ver aqui que uma medida exata, ela nunca vai ocorrer. Sempre vai ter, mesmo que um décimo, um milésimo do milímetro de diferença, vai ter como interferência nessa medida. Mas esses valores muito pequenos, com décimos, com centésimos e um milésimo de diferença, eles podem não interferir na execução do trabalho. Às vezes, uma medida feita com duas ou três casas decimais é extremamente necessária, depende muito do que se está trabalhando. Mas, na grande maioria das vezes, essa distância de duas ou três casas decimais, do milésimo, do centésimo, ela não interfere no trabalho. Então, aqui nós temos alguns aparelhos, algumas pessoas executando medições, que nós vamos conhecer esses aparelhos, para que eles servem, como nós podemos manusear e os cuidados que temos que ter para que ele não sofra muita interferência externa. Como o homem fazia antes dos aparelhos de medidas? Então, como é que se faziam as medidas antes que nós tivéssemos essas unidades de medidas padrão? Então, como nós podemos ver aqui, ele utilizava partes do corpo para fazer determinadas medidas. Então, se fossem medidas pequenas, que não precisassem de um grande espaço, de uma grande informação, eram feitas com os dedos, né? A polegada, daí o nome polegada. Agora, se fosse uma distância um pouquinho maior, aí nós tínhamos o palmo, o pé, o pé principalmente para distâncias curtas, mas no solo. E também temos a jarda, o passo. A jarda, como vocês podem observar, é a distância entre a parte central do corpo e um braço esticado. Só que, claro, nós tivemos uma grande problemática nesse período. Por quê? Porque, assim como hoje, nós temos pessoas de tamanhos diferentes, de braços diferentes, passadas diferentes, e aí nós não tínhamos uma medida exata de nada. Cada pessoa tinha um tamanho de pé, assim como é hoje. Então, não ficou diferente. Então, assim como é hoje, antigamente, tamanhos de pé diferentes, a passada diferente. Então, tudo isso causava um problema na hora de medirmos. E aí, nesse caso, a medida ficava muito inexata. Os erros de medição nessa época eram muito frequentes por conta disso. No século XVII, surgiu um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural que pudesse ser facilmente copiada e deveria ser seus múltiplos e submúltiplos segundo o sistema decimal, o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão. No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela Lei nº 1157, de 26 de junho de 1862. A partir do século XVII, percebeu-se a necessidade, quase a obrigatoriedade, de que tivéssemos uma unidade padrão. E daí surge a ideia de medir, principalmente, comprimentos, distâncias pequenas ou longas, mas não muito longas, até o momento. Porque essa mesma unidade de medida será usada para medir coisas também muito longas. E daí surge o metro. O metro surge inicialmente como uma fração de uma distância conhecida. Como vocês podem ver aqui na imagem. Em 1790, Taverin, num sistema com essas características, desenvolveu um projeto estabelecendo que a nova unidade de medida deveria ser igual à décima milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Então, o meridiano, lembrando muito bem, são aquelas linhas imaginárias que ligam os polos norte ao polo sul, fazendo todo o círculo terrestre. Então, um quarto dessa linha vai de um polo ao centro da Terra. E essa distância equivaleria a 10 milhões de metros. Daí, nós tínhamos a décima milionésima parte dessa distância correspondendo a um metro. Ou seja, traçou-se, determinou-se que a distância entre o polo norte e o centro da Terra, que é a distância de um quarto desse meridiano, equivaleria a um metro. Então, ou seja, a décima milionésima parte dessa distância corresponde a um metro. Então, até aquele momento, isso é que corresponde a um metro. O padrão atual da medida do metro. Aqui nós vamos ver que, para manter-se essa mesma distância correspondente a um metro, tivemos que fazer uma nova formulação para representar o metro. Daí, pegou-se um valor que, embora ele represente toda a relatividade, ele, na verdade, é um valor constante, ele não muda. Ou seja, ele foi baseado na velocidade da luz, como a gente vai ver aqui. O padrão do metro vem em vigor no Brasil, é recomendado pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. É baseado na velocidade da luz, de acordo com decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983. Em sua resolução, 384, assim definiu o metro. É o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 por 299.729.458. Então, esse é um valor que representa o metro. Então, esse intervalo aqui é de tempo em segundos. Então, a fração de 1 segundo, a fração correspondente a este número que nós observamos aqui nesse slide. Esse número muito grande, de 299 milhões, é um número muito grande. E é este número, esta fração, 1 sobre este número, do que a luz percorre nesse intervalo que representa o metro. E como eu falei, por quê? Porque a luz é uma velocidade constante, principalmente no vácuo, ou seja, onde não há nada que interfira nessa velocidade, nenhum obstáculo, nenhum instrumento, nada vai interferir nesse percurso. Então, daí, essa distância, ou seja, que a luz percorre nessa fração de segundos, muito pequena, essa fração muito pequena, então, essa distância corresponde ao metro, segundo o Instituto de Medidas aqui no Brasil, o Inmetro. Finalidade da metrologia. Essa é a finalidade da metrologia. Não é simplesmente identificar o erro e condenar um determinado produto, uma determinada peça, ou condenar o produtor ou o fabricante, mas sim orientar para que essa fabricação de qualquer produto que seja, seja uma peça, seja um produto, orientar que ele seja produzido com a menor quantidade de erros possível. Daí, nós temos também esses padrões que devem ser seguidos de acordo com a legislação brasileira, de acordo com o Inmetro. Considerações. Na tomada de quaisquer medidas, devem ser considerados três elementos fundamentais. O método, o instrumento de medição e o operador. Aqui, nós temos os três elementos, as três áreas, os três termos que fazem parte da metrologia. Ou seja, é quem mede, o que será medido e como se mede. Então, esses três elementos fazem parte da medição. E quem mede não é simplesmente qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa qualificada para exercer aquela função. Ele tem que saber utilizar a ferramenta, o elemento com que se mede. E para isso, ele também tem que conhecer o que será medido. Então, esses três elementos são os elementos fundamentais para que seja executada uma boa medição, com a menor quantidade de erros possível. Método, medição direta, consiste em avaliar a grandeza por medir, por comparação direta com instrumentos, aparelhos e máquinas de medir. No exemplo aqui, nós temos um instrumento que nós vamos conhecer mais a fundo. É o paquímetro. Esse é só um tipo de paquímetro, é só um tipo de medição que ele faz. Nós vamos conhecê-lo um pouco mais nas próximas aulas. Medição indireta por comparação. É determinar a grandeza de uma peça com relação à outra de padrão ou dimensão aproximada. Ou seja, enquanto nós temos a medida direta, onde você toma um valor conhecido, o metro, por exemplo, e você, a partir dessa medida conhecida, faz a comparação direta com a peça com que se quer medir, você também tem a comparação indireta onde você tem a peça conhecida, não somente a unidade de medida, mas a peça conhecida. E aí você vai comparar a outra que você tem com esta. O exemplo aqui nos slides simula uma peça conhecida, medida, onde ela passa pela área que se quer medir, e a outra onde quer se identificar o valor, que é a peça que ela não passa pela mesma abertura. Então ali nós fazemos uma comparação, identificamos que ela tem um valor maior de diâmetro, porém não se identifica o valor exato. Mas conhecendo uma, sabemos que a outra é maior ou menor, dependendo do que irá acontecer. Nesse exemplo aqui, ela tem o diâmetro maior que a peça conhecida. Medida relativa, tomada de medida de um valor qualquer que varia entre dois valores, um máximo e um mínimo. Então aqui é onde nós identificamos que uma peça, um dispositivo, ele pode ter uma variação em suas medidas. Não significa que ele muda de comprimento, simplesmente que ao efetuarmos uma medição por diferentes interrupções, por diferentes elementos externos que podem interferir nessa medição, como temperatura, o mesmo erro no manuseio, o aparelho que não está ajustado. Então estes fatores podem influenciar na tomada do valor, e aí nós podemos ter valores diferentes, valores relativos. Porém, este valor, estas medidas, elas não podem ser muito discrepantes. ao efetuarmos uma medida, ela não pode ser muito diferente da outra para que seja considerado valor relativo. Ela tem que variar dentro de um intervalo aceitável. Como aqui no exemplo, podemos ver, estes dois valores são bem próximos, foram valores tomados, estão bem próximos, e aí sim nós temos uma oscilação, uma variação entre estes dois valores. Quer dizer que aquela medida está sendo feita, ela varia entre aqueles dois valores que nós observamos aqui. O instrumento de medição, a exatidão relativa das medidas depende evidentemente da qualidade dos instrumentos de medição empregados. Para a tomada de uma medida, é indispensável que um instrumento esteja ajustado, calibrado e que sua resolução permita avaliar a grandeza em causa com uma precisão exigida. O instrumento, esse instrumento ele não pode ser manuseado de qualquer forma. Primeiro, ele tem que estar calibrado, ou seja, diminuir qualquer risco de medida errada. Ele tem que estar realmente calibrado para aquilo que irá se medir. Seja uma balança de precisão, seja um paquímetro, como já falei. Qualquer medida que seja feita, o aparelho de instrumento, o aparelho de medida, o instrumento de medição, ele tem que estar calibrado naquela unidade de medida que irá se tomar. O operador. O operador, esse é o mais importante para a execução da medida, porque ele tem que conhecer o aparelho de medição do instrumento e ele tem que conhecer o que ele vai medir, para daí tomar a decisão de qual instrumento ele vai utilizar para efetuar aquela medida. Aqui a gente encerra a nossa primeira aula de técnico em eletrotécnica, metrologia. A gente se vê na próxima. Olá alunos, eu sou o professor Evangelho. Esse é o nosso curso de técnico em eletrotécnica EJA-EAD. Estamos na aula de metrologia, na nossa aula 2. Como eu falei na nossa aula 1, nós teremos seis aulas dessa disciplina. Aqui na nossa aula 2, nós vamos nos aprofundar um pouco mais e continuar o que foi visto na aula 1. Subcampos da metrologia. Instrumentos para o controle dimensional e seleção do sistema de medidas. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais dos tipos de medidas, nos campos em que essa medida é separada, ela é organizada, além de identificar as unidades de medidas que são usadas dentro de cada área, dentro de cada medida. Metrologia científica ou fundamental. Utiliza instrumentos laboratoriais, pesquisas e metodologias científicas que têm por base padrões de medidas nacionais e internacionais para alcance de altos níveis de qualidade metrológica. Aqui talvez seja o que mais se aproxima da precisão dessas unidades, dessas tomadas de medidas. Na primeira aula, eu falei que os erros, eles sempre irão ocorrer, mas dentro de um valor específico. Ele vai sempre variar ali na segunda, terceira, casa decimal. Isso para os instrumentos de precisão específicos, onde a unidade de medida, a tomada dessa medição, ela tem que ser definida e tem que ser o mínimo erro possível, porque sempre vai existir o erro. Então, na área de pesquisa, principalmente, esses erros têm que ser minimizados. Aqui nós estamos vendo um dos exemplos, nessa imagem, é só um dos exemplos em que esta área de medida, esse subcampo de tomada de medida, ela atua em que a precisão é muito importante. Então, umidade do ar, vento, temperatura, vibração, tudo isso pode interferir numa unidade, numa tomada de medida, principalmente de precisão, como a gente viu aqui. Essas tomadas de medida de precisão, elas sempre têm que ser em casas decimais, ali abaixo do décimo, centésimo e milésimo do milímetro. Então, isso para o milímetro, não muda para medidas de massa, para medidas de tensão. Então, todos esses valores que eu falei, eles servem para todos os tipos de tomada de medida, não só de comprimento. De massa, de temperatura, de corrente, de tensão, de potência. Então, todos esses valores que podem ser medidos, eles podem ter valores muito pequenos, e aqueles últimos algarismos ali, eles podem até variar um pouco mais dentro de um valor aceitável. metrologia aplicada, técnica ou industrial, é responsável por cuidar das calibrações, controle de qualidade, rastreabilidade de informações. Então, aqui nós temos aquela que talvez seja de mais importância para vocês. é a de medidas industriais. Aqui temos diversos equipamentos que talvez alguns conheçam, outros ainda vão conhecer esses instrumentos de medição, onde esses, eles têm também uma precisão grande, bem maior do que os instrumentos mais comuns, mais conhecidos, que a gente também vai conhecer aqui um pouco eles, mas vamos nos aprofundar naqueles que mais importam dentro da nossa área. Então, ele é responsável pela calibragem, responsável pela manutenção desses aparelhos, para que eles funcionem da forma correta, e que a gente possa confiar na medida que estamos tomando. Temos também a metrologia legal, está relacionada a sistemas de medição usados nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente. Então, na nossa primeira imagem, nós temos ali alguns instrumentos também, como eu já falei, nós vamos conhecer cada um deles, nos aprofundar em como eles devem ser utilizados. Na metrologia legal, nós temos aqui um exemplo do bafômetro, é um instrumento utilizado para medir o teor de álcool presente dentro ali do organismo da pessoa, para saber se o quanto de álcool ela consumiu, ou se está dentro do aceitável ou não. É um instrumento de medida também, ele mede a quantidade de álcool presente dentro do organismo da pessoa, ao efetuar o teste do bafômetro. Instrumentos para controle dimensional. Régua é um instrumento de medida dimensional, são utilizadas para medir precisão as dimensões de uma superfície, profundidade, ângulos, comprimento, etc. Aqui nós temos só um exemplo de uma régua e de uma trena, como vocês podem observar. Nesse caso aqui, essas tomadas de medida, elas não são muito rigorosas. Então, aqui é admitido uma medida com um pouco de erro, até porque uma régua ou uma trena, ela está calibrada com unidade de centímetro e milímetro. E entre os milímetros, tem ainda os espaços vazios, sem unidade nenhuma. Então, todo aquele espaço, ele também é subdividido, e aí nós temos um outro submúltiplo daquele valor, um valor ainda menor, e assim por diante. A cada dimensão tomada, nós vamos ter uma outra unidade menor ainda. Aí nós temos o décimo daquele valor, o centésimo daquele valor, o milésimo e assim, continuando. E aí nós temos todos esses subgrupos, esses valores ainda menores, do metro principalmente. A trena, elas são muito úteis para profissionais das áreas de engenharia, mecânica, que representam, que precisam calcular as dimensões de peças e demais elementos de equipamentos automotivos. A trena, exemplo da régua, ela também tem os valores que podem não ser tão precisos, porém, ela é utilizada para medir coisas bem maiores. Então, nós temos trenas de diferentes tamanhos, temos trena de 2 metros, 3 metros de comprimento, de 5, de 10, e aí dependendo da aplicação, por exemplo, um topógrafo, ele precisa de uma trena que tenha um alcance grande, mas que não seja uma distância muito elevada, porque ele também não vai trabalhar com distâncias muito longas. Ele vai trabalhar dentro ali de um espaço de 10, 20 metros, ou até um pouco mais. Então, tem essas trenas também que tem esses valores, que vai até 50 metros, principalmente para o uso de um topógrafo, ou calcular, mas uma área não tão grande, para identificar o comprimento e a largura de qualquer coisa, de um local, de um parque, de uma residência. Então, tudo isso, ele pode utilizar com uma trena de longo alcance, mas as mais comuns são essas de 3 a 5 metros. O paquímetro é um instrumento parecido com uma régua, só que é muito mais preciso. Sua principal função é medir o diâmetro de pequenas peças, como brocas, parafusos, tubos, porcas, etc. Aqui nós temos, então, o paquímetro. Nós vamos conhecer um pouco e depois nós vamos aprender nas próximas aulas a como efetuar a medida. Mas, inicialmente, vamos conhecer alguns instrumentos de medida, como a régua, a trena e agora o paquímetro. O paquímetro também é usado para tirar medidas em metros, só que os seus submúltiplos ainda menores. Enquanto uma régua e uma trena tira medidas de centímetros ou milímetros, um paquímetro ele tira medidas do décimo do milímetro e ainda do centésimo do milímetro, ou seja, aqueles espaços que eu falei que fica entre os milímetros na régua, um paquímetro ele consegue aproximar ainda mais essa medida. Aqui nós temos alguns exemplos de paquímetro e as suas funções. Nós temos uma medida interna, uma medida com salto, uma medida externa e medida de profundidade. Nós vamos aprender aqui o que são essas medidas. Nas próximas aulas, como eu falei, nós vamos identificar qual instrumento nós vamos utilizar para tirar uma determinada medida. então, enquanto a régua e uma trena são limitados com relação a medir comprimentos, um paquímetro ele pode medir comprimentos de peças pequenas, obviamente, mas também podemos tirar medidas de diâmetro interno, de diâmetro externo, como nós temos um exemplo aqui, e ainda de profundidade. Nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento nas próximas aulas. O micrômetro é um aparelho muito utilizado na área de indústria mecânica para medir peças e partes de máquinas. Ele consegue medir as dimensões de objetos com uma precisão que chega à casa dos micrômetros, ou seja, a milionésima parte de um metro. Então, o micrômetro ele recebe esse nome justamente por conta da unidade de medida em que ele toma, que é justamente na casa dos micrômetros, ou seja, a milionésima parte do metro. Então, ali nós temos realmente uma unidade de medida muito pequena. Então, ali depois do metro nós temos o decímetro, o centímetro, o milímetro, e aí vêm ainda unidades cada vez menores. Então, é como se eu tivesse o milímetro, aquele espaçozinho do milímetro, e dividisse em mil partes. Então, é a milésima parte do milímetro ou a milionésima parte do metro. E daí recebe o nome de micrômetro. Então, imagina essa distância, é muito pequena. É aquele espaçozinho entre os dois tracinhos do milímetro numa régua, dividido por mil, mil pedacinhos ainda iguais. E aí, o que fica são os micrômetros. E aqui também nós temos alguns exemplos desses aparelhos, desses instrumentos de medida. A precisão dele é muito maior que a do micrômetro, que a do metro, que a da régua, que a da trena, também é maior que a do paquímetro. Aqui nós temos alguns exemplos e um valor tomado por um micrômetro. Vocês podem observar que após a vírgula, nós temos ainda três casas decimais, são três valores que vêm depois da vírgula. Essas três casas decimais é justamente a milésima parte do milímetro ou a milionésima parte do metro. O especímetro, esse instrumento é útil para garantir a qualidade de fabricação de materiais que precisam ter uma espessura específica. Então, esse exemplo do micrômetro, o especímetro ele também mede valores muito precisos, só que ainda o micrômetro ele supera na precisão que o especímetro, embora eles sejam muito parecidos. Mas o especímetro ele mede exatamente espessuras de peças de ferramentas, de objetos que precisem ser encaixados ou montados dentro de algum objeto, de algum aparelho ou que seja alguma ferramenta. Então, esse especímetro ele mede exatamente o que o nome dele sugere. Espessuras são mais precisas, é um pouco mais preciso que o paquímetro, mas o micrômetro ainda é mais preciso que o especímetro. Comparadores de diâmetro ou relógio comparador. Existe concordância entre uma reta e um arco ou entre dois arcos, quando eles se unem formando uma linha contínua sem quinas ou ângulos. Então, aqui, em qualquer parte na área que for medido, como pode observar, pode ser uma linha ou uma curva, dois arcos ou mesmo dentro de um cilindro, como se pode observar aqui. esta linha que será medido ali, esse diâmetro dentro desse cilindro que está sendo medido ali, ele realmente vai tirar uma medida muito mais precisa ainda. É utilizado principalmente dentro de motores para medir se aquele diâmetro dentro do cilindro, se ele está igual em toda a sua área, porque ele precisa. E se tiver alguma variação, alguma diferença no valor, essa diferença tem que estar dentro do aceitável. Certo? E aqui nós temos os exemplos do relógio comparador e a sua o seu uso, a sua aplicação. rugosímetro, a principal função e objetivo é analisar os problemas que têm relação com a rugosidade, ou seja, variações de relevo, de superfície e instrumento. Costuma apresentar resultados extremamente precisos. A exemplo do relógio comparador, o rugosímetro ele é para medir exatamente a superfície, aquelas pequenas ondulações que muitas das vezes a gente não percebe só observando. Então, para verificar se há diferença na superfície de alguma peça, de algum objeto, se há realmente, se essa rugosidade interfere no seu funcionamento, nós temos o rugosímetro para medir essa diferença, se tem aquelas ondulações muito pequenas que em princípio pode não fazer nenhuma diferença no funcionamento, mas para funções aplicadas, para instrumentos, para máquinas em que a gente precise que essa superfície seja perfeitamente lisa ou que se aproxime disso, essa diferença não pode superar a sua especificação. tem que estar dentro do valor aceitável se houver alguma diferença na superfície, não pode variar muito. Se essa diferença ocorresse e for muito grande, pode danificar o funcionamento da máquina ou mesmo nos resultados obtidos na fabricação de uma peça ou de um objeto qualquer. Então, por isso, essa especificação, aquele valor específico daquela distância, daquela altura, tem que ser rigorosamente cumprida para que o maquinário funcione da melhor forma possível. Seleção de medidas Para seleção de um sistema adequado de medição, vários fatores são levados em conta após definir o que será medido. Uma correta seleção deve levar em conta as necessidades técnicas para quais medidas serão realizadas. A análise do custo e benefício dos processos de medição além dos aspectos logísticos envolvidos na medição. Então, aqui, para selecionar um sistema de medição, tem-se que observar o que vai ser medido, o aparelho que será utilizado para efetuar aquela medida e se ele tem também que está dentro do que foi determinado pela legislação para que seja cumprido a medida da forma correta e também da forma legal. Caracterização da tarefa de medir, o que é medir, por que medir, onde medir e medir. Então, nós temos a sequência que se deve tomar para efetuar essa medição. Então, o que medir, por que medir, onde medir, tudo isso vai influenciar no resultado final e aí nós vamos medir. Condições de medição. Especificar as condições de ambiente de medição como a faixa de temperatura, a presença de vibrações e a existência de sujeira ou outros contaminantes, a presença de campos eletromagnéticos e etc. Outras condições de uso relevantes devem também ser especificadas. Então, nós temos que sim levar em conta como eu já havia falado, todos e qualquer elemento externo que possa interferir no resultado. Ele pode ser a umidade, pode ser sujeira. Muitas das vezes o pozinho que a gente não percebe vai estar lá presente e aí ele pode se interferir no resultado e aí pode fazer com que todo o trabalho seja perdido e tenha que ser refeito. Então, tudo isso, antes de ser feita a medida daquilo que se quer obter o resultado, todas essas informações têm que ser observadas. Tem que ser um ambiente limpo, tem que estar na temperatura adequada. Não pode haver vibrações ou campos elétrico-magnéticos interferindo ali na sua tomada de medida. Aqui a gente encerra a nossa segunda aula da disciplina de metrologia. Música 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 Tchau.